Olha para o seu irmão e diga irmão Hoje Deus vai te dar Motivo para você ser cheio do Espírito Santo Motivos para você adorar Motivos para você glorificar E motivos para você louvar Então pode sentar, mas começa dando glória a Deus Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia Eu quero intitular a mensagem dessa noite O louvor que liberta Repita comigo, o louvor que liberta Meu irmão, nós estamos bem certos Ao qual fala o capítulo 19 de Apocalipse Que trata da segunda vinda de Cristo Do fim da tribulação Aonde Cristo vem para abater, para destruir Para julgar os ímpios E para reinar com o seu povo nos céus, na glória Seria logicamente impossível Diante de tanta alegria Diante de tanta vitória Diante dos nossos olhos está o momento Ao qual durante toda a nossa caminhada cristã Nós esperamos e aguardamos tão ansiosamente Estarmos no céu ao lado dele E diante de toda aquela alegria Nós fecharmos a nossa boca Isso vai ser impossível Por isso que a própria palavra A qual nós lemos Apocalipse 19, versículo 5 Diz que a voz que saiu do trono Convidava todos os salvos Todos os remidos Todos os passados Todos os enxugados No sangue de Jesus Cristo A louvar, a adorar, a exaltar A abrir a sua boca E glorificar ao seu nome Porque certamente É o que vai acontecer E ainda creio eu assim Que se essa voz não nos convocasse A louvar ao Senhor Ninguém ia se segurar Ainda mais, irmão Se lá no céu Quando a gente chegar Tiver só esses crentes Canela de fogo Que nem tem aqui Aí é que ninguém Vai aguentar mesmo Aí é que ninguém Vai segurar mesmo Todo mundo, irmão Vai abrir essa boca bonita Que já honrou E vai louvar o seu nome Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Agora eu descubro Que atualmente Existe um grande erro Na concepção De muitos cristãos Da hora devida Da hora exata Da hora certa Em que eles devem Louvar ao Senhor E eu me garanto Pela própria palavra Daquilo que vou lhes dizer agora Que os cristãos atuais Os cristãos atuais Eles estão mal acostumados Porque só louvam a Deus Diante da vitória Só louvam a Deus Diante da alegria Só louvam a Deus Diante da prosperidade Só louvam a Deus Diante da fartura Mas a Bíblia nos mostra Que muitos heróis da fé Muitos homens Aqueles a quem Deus chamou Louvaram a Ele Antes, durante E depois da vitória O que significa Que Deus convoca A mim e a você Nessa noite A louvar a Ele Antes, durante E depois da vitória Agora o que significa Isso missionária O que significa Meu irmão É que Deus Quer que você Louve a Ele Em todo o tempo Quer pelas coisas boas Ou quer pelas coisas Más que estão acontecendo Na sua vida Eu sei que é difícil Para alguns Compreender Mas eu quero que você Comece a conceber E a entender A linha Do raciocínio Que a palavra de Deus Vai nos levar Nesta noite Porque a própria palavra No capítulo 19 e 5 Ao qual nós lemos Nos mostra um momento De vitória Ao qual seria impossível Estar calado Sem entoar Um hino de louvor a Deus Mas eu descubro, irmãos Que a partir do momento Em que você louva a Deus A partir do momento Em que você abre a boca Para louvar Engrandecer E exaltar o nome dEle O poder dEle É liberado Sobre as nossas vidas Para atuar Em quaisquer circunstâncias Seja elas quais forem A partir daí Eu descubro, irmão Que o louvor Ele manifesta A glória de Deus Sobre a nossa vida Quando você abre a boca Para glorificar Quando você abre a boca Para louvar Deus, Ele não aguenta Ele levanta do trono Ele estende a mão dEle E começa a abençoar A sua vida E começa a decretar A vitória na sua vida E começa a repreender O inimigo na sua vida Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Agora nós temos que estar Certos Que o poder Não vem das nossas Palavras de louvor O poder Não vem da nossa Atitude de alegria Da nossa atitude De gratidão Não O poder Procede De Deus Todo o poder Vem de Deus O poder Não procede De mim O poder Não procede Do pastor O poder Não procede Das ovelhas Não Todo o poder Procede de Deus Por isso que Jesus disse Sem mim Nada podereis fazer Apocalipse Capítulo 19 No versículo 1 Diz a palavra E depois dessas coisas Ouvi do céu Como uma grande voz De uma grande multidão Que dizia Aleluia Salvação e glória E honra E poder Pertencem Ao Senhor Nosso Deus Todo o poder Procede de Deus Repita comigo O poder Não vem de mim Não vem do meu irmão Todo o poder Vem de Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Agora eu descubro Irmãos Que o louvor Ele também não deve Brotar por uma Atitude de interesse Por uma atitude De estar querendo Comprar e adquirir Bençãos e dádivas Da parte de Deus Mas o louvor Ele deve Brotar Pelo forte desejo De declarar Aquilo que ele é Aquilo que Deus é Ou seja Eu louvo a Deus Por quê? Porque ele é fiel Está tudo difícil Na minha vida Eu estou passando Por luta Estou desempregado Estou enfermo Meu casamento Não vai bem Meus filhos Estão desviados Ainda assim Encontro motivo Para louvor a Deus Encontro Porque a Bíblia Diz que ele é fiel Então eu tenho motivo Para louvor a ele Porque ele é fiel E por que ele é fiel Porque eu tenho certeza Que você já recebeu Promessa de restauração Eu tenho certeza Que você já recebeu Promessa de vitória Eu tenho certeza Que você já recebeu Promessa de bênção Então louva ele Porque ele é fiel E ele não vai falhar Ele vai cumprir Com a sua promessa Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Hebreus 10 e 23 diz Retenhamos pois firme A confissão da fé Porque fiel é o que? Prometeu Irmão sabe o que é ser fiel A política não é fiel A economia não é fiel Os políticos não são fiéis Os homens não são fiéis Porque a política falha A economia falha Os homens falham Sabe por que que Deus é fiel? Porque ele não falha Ele não falha irmão Ele não falha Será que você pode entender isso? Ele nunca falhou com nenhum dos céus E ele não vai falhar com você Ele não falha Ele é fiel Eu vou louvar a Deus Porque ele é justo Eu vou abrir a minha boca Mesmo na prova Para louvar a ele Porque ele é justo Salmo 119 Verso 137 De justo é o Senhor Ele é justo Porque ele não tem o culpado Por inocente Ele é justo Porque ele não tem o inocente Por culpado Ele é justo Porque a balança dele Não é de dois pesos Ele é justo Porque o cordel dele De medir Não tem duas medidas Ele é justo Porque ele não abençoa Aquele que tem mais dinheiro Ele é justo Porque ele não dá Aquele que Que tenta lhe comprar Ele é justo Porque ele conhece Os meus problemas E vai me abençoar No tempo certo Porque ele sabe Até onde eu posso ser provado Por isso ele é justo Aleluia Deus é justo Meu irmão O que é teu É teu O que é seu É seu E ainda que seja roubado Deus te diz Eu vou buscar de volta Porque é seu Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Eu ouvo a Deus Porque ele é Onisciente Coisa linda Irmão Salmo 100 E 39 Verso 1 Senhor Tu me sondas E me conheces Sabe porquê Que eu vou louvar A Deus Irmão Porque ele me conhece Sabe porquê Que eu vou louvar A Deus Porque Ele me conhece Mais do que eu A mim mesma Sabe porquê Que eu vou louvar A Deus Porque me conhecendo Ele conhece As minhas necessidades E se ele conhece As minhas necessidades Ele vai prover Para as minhas necessidades É por isso Que eu vou louvar A Deus Irmão Eu vou louvar A Deus Porque ele é Onipresente Eu gosto Dessa parte aqui Irmão Diz o salmista Ainda no mesmo salmo 139 verso 7 e 8 Para onde mirei Do teu espírito Ou para onde Fugirei Da tua face Meu irmão Eu louvo a Deus Porque ele é presente Na cova Ele é presente Na fornalha Ele é presente No meio do mar Aonde eu estiver Lá ele vai estar Ele está presente Todos os dias Na minha vida Porque ele prometeu Que estaria comigo Todos os dias Até a consumação Dos séculos Por isso Eu vou louvar A ele Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Eu vou louvar A Deus Porque ele é Onipotente Diz a palavra Em primeira crônica Capítulo 29 Versículo 11 Tua é Senhor A magnificência E o poder E a honra Sabe por que Que eu vou louvar A Deus Porque não tem Iemanjá Não tem Xangô Não tem Ogum Não tem Obaluaê Não tem demônio Não tem capeta Não tem satanás Mais poderoso Do que o Deus Que eu sirvo O que significa Que quando eu Abri a boca Para louvar a ele Eu sei que Ninguém pode Vencê-lo Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Olha para quem Está do lado Diga Ei irmão Que pai poderoso É esse Com um pai O que você quer mais É só partir Para o abraço Dando glória Fala aí para ele Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Agora eu descubro Irmão Que o verdadeiro Louvor Ele deve Brotar Durante a luta Porque mesmo Em tal circunstância E mesmo Em tal situação Eu vou estar Declarando Que o Senhor Está intervindo Porque sabe O que é Que o diabo quer? Tapar a nossa boca Sabe o que é Que o diabo quer? Que nós Fiquemos calados Sabe o que é Que ele quer? Que a gente Pare de louvar Sabe o que é Que ele quer? Que a gente Pare de adorar Sabe o que é Que ele quer? Que a gente Pare de dar glória A Deus Misturado com Aleluia Jesus estava entrando Lá em Jerusalém Os discípulos Osana 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 Já era tudo Pentecostal Naquela época Osana 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 Nas alturas Bendito é o rei Que vem em nome do Senhor Osana Nas alturas Jesus estava gostando Que Jesus gosta É do fogo Aleluia Glória a Deus Aí de repente Aí veio um hipócrita Um gelado Lá da época Bateu o nome de Jesus Senhor Manda que eles se calem Jesus olhou para ele E disse olha Ainda que eles se calem As próprias pedras Glómarão Aleluia Olha para o teu irmão Que está do lado E fala irmão É o seguinte Ainda que tu se cale Não tem problema não Porque eu vou dar glória A Deus de montão Fala aí para ele Aleluia Glória a Jesus Aleluia Louve a Deus na luta Meu irmão É o que Deus Quer que você faça Porque quando você Abrir a tua boca Para louvar a ele Na luta Você vai estar demonstrando Sabe o que? Maturidade espiritual A palavra fala Em 1 Tessalonicense Capítulo 5 Versículo 16 ao 18 Regozijai-vos Sempre Ora e sem Em tudo dai Porque esta é a vontade de Deus Para Convosco Meu irmão Louva a Deus na prova Porque se tu está passando pela prova É a vontade dele para a tua vida Agora Deixe-me ser bem clara E explícita A prova que Deus coloca o crente Porque tem crente que se coloca na prova Irmão Ele vai lá No shopping Ouro Minas Aí pega o cartão dele Estoura os limites Todinho do cartão Aí o mês seguinte Estou na prova Irmão O cartão bateu Eu não tenho dinheiro Orar para Jesus Me tirar da prova Ele não orou para Jesus Para saber se Jesus Deixava ele fazer a compra Agora quer orar para Jesus Pagar a compra dele Irmão Isso aí é a prova que a gente se coloca Irmão Eu estou falando aqui É da prova Que Deus coloca A gente Porque a Bíblia diz Que assim como orive Prova o ouro no fogo Deus prova Aquele a quem ele ama Ou seja Deus nos prova E ele quer que na prova Tu abre essa boca aí E dê glória para ele Aleluia Meu irmão Declare Declare com o seu louvor Que não importa a circunstância A sua alma sempre vai estar cheia De confiança A sua alma sempre vai estar cheia de fé A sua alma sempre vai estar cheia de esperança A sua alma vai sempre estar cheia de gratidão Aleluia E você vai louvar Por tudo o que tu tens feito Por tudo o que tu vai fazer Por tuas promessas Por tudo o que és Eu acho que isso aí dá um hino Viu irmão Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Irmão Louve a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Meu irmão Quando nós aceitamos uma situação E agradecemos a Deus E agradecemos a Deus por ela com toda sinceridade Acreditando que esta situação foi causada por ele Libera-se um poder sobrenatural Uma força divina Uma força divina irmão Que opera mudanças realmente notáveis Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que você tem que agradecer a Deus por tudo Agradeça a Deus Pelo seu filho que está desviado Agradeça a Deus Pelo seu casamento que está conturbado Agradeça a Deus pelas suas finanças Agradeça a Deus pela porta de emprego que está fechada Agradeça a Deus pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem com você Eu não acredito irmão Que o diabo pode tocar na vida daquele que é nascido de novo E que não pratica pecado Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus E não peca O diabo não lhe toca Meu irmão Se tu é nascido de novo e não está em pecado A prova que tu está Não foi o diabo que te colocou não Foi Deus E a Bíblia diz E esse missionário diz Segura se tu pode, dá glória se tu quer Escuta aí Isaías 45, versículo 7 Eu formo a luz, eu crio as trevas Eu faço a paz e crio o mal Eu, o Senhor, faço todas as coisas Quer mais? Lamentações capítulo 3, versículo 58 Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem Quer mais? Jó capítulo 2, versículo 10 Disse ele para sua esposa Mulher, tu falas como uma louca Recebeste o bem de Deus E o mal, tu não queres aceitar? Meu irmão Chegou a hora de criar maturidade Chegou a hora de dizer que nem disse Abacuque Ainda que a videira não floresça Ainda que o produto da oliveira minta Ainda que as vacas sejam arrebatadas nos currais Ainda que tudo que eu preciso que aconteça não me aconteça Ainda assim Eu, 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 eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Aleluia Glória a Deus, glória a Jesus A Bíblia nos fala, irmãos De homens que tiveram essa capacidade espiritual De louvar na prova Louvar antes da vitória chegar Louvar enquanto estava vendo a vitória E louvar depois que viu a vitória Você quer ver uma coisa? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 15 A Bíblia nos revela os acontecimentos Que sucederam ao povo de Israel Depois deles haverem passado o mar vermelho Irmãos, que coisa tremenda Êxodo, no capítulo 12, versículo 37 A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito Eram 600 mil homens a pé Isso homens Porque onde tem homem, tem mulher E onde tem homem, tem mulher, tem criança Porque crente é uma bênção Ele cumpre a palavra Crescer e multiplicar Então ali eu acredito Que tinha aproximadamente Entre 3 milhões e meio A 4 milhões de pessoas A palavra também declara Em Êxodo, capítulo 12, versículo 40 Que durante 430 anos Aquele povo ficou oprimido Ficou escravizado Lá no Egito E eles oravam a Deus E pediam a Deus por um libertador Porque Faraó roubou tudo deles Tirou tudo deles Aprisionou tudo que era deles Mas se tem uma coisa, meu irmão Que Faraó não pode tirar deles É a fé E eles continuavam com fé Eles continuavam com confiança E diz a Bíblia que o Senhor Chegou para Moisés E falou Moisés Toma o caminho do Mar Vermelho Porque lá no Mar Vermelho Vou embaraçar Faraó E vou entregá-lo Nas tuas mãos E na mão do meu povo Irmão, Moisés ouviu Obedeceu Coisa linda, né irmãos? E ele vai então Para o caminho do Mar Vermelho Chegando no caminho do Mar Vermelho Deus endurece O coração do Faraó O Faraó persegue Aquele povo Ali no meio do deserto O povo começa a murmurar Moisés, Moisés Por que que tu não trouxeste para cá, Moisés? Não tinha lá no Egito O sepulcro suficiente para nós Porque tem crente, irmão Que ele não entende as coisas de Deus Aí ele começa a ver o negócio complicar Aí ele acha Que Deus abandonou ele Que Deus deixou ele Que Deus desamparou ele Aí ele começa a murmurar Irmão, Deus não gosta de murmurar a dor Olha para o teu irmão Irmão, se é para murmurar Fica calado Mas se é para dar glória Fica à vontade Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aí o povo começou a murmurar Moisés olhou para ele e disse Estás quieto Estás quieto e vede O livramento Que vos dará o Senhor Porque os egípcios Que hoje fez Nunca mais Neve amor Jamé dela vi Tô chique Os vereis Nunca mais Deus diz assim para você Nessa noite Tu veio aqui, não é? Esse lugar não é outro lugar Senão a minha casa E eu te digo que nessa noite Pode abrir a sua mão E levar a vitória que você vai buscar Porque o inimigo que está te perseguindo Nunca mais o verá Aleluia 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 Glória a Deus Irmão, quando ele chegou lá na frente do mazão vermelho Ele olhou para frente e estava o mar Ele olhou para trás e estava o faraó Seus carros, cavalos e cavaleiros A Bíblia ainda fala em Êxodo, capítulo 14, versículo 9 Que faraó tomou todos os carros de ferro que ele tinha no Egito Tomou todos os cavaleiros Todos os cavalos Todo o seu exército O irmão, o diabo sabe, irmão Que contra nós Ele tem que vir com tudo Porque se ele não vier com tudo Ele não consegue Mas sabe o que ele descobre? Que mesmo ele vindo com o inferno inteiro A parada já está perdida Porque nós somos mais do que vencedores Aleluia Foi lá o faraó O faraózão com tudo Ai, irmão, na hora Moisés clamou Senhor, porque na hora do aperto Só para o papai Papai, tem misericórdia Aleluia Se é pernambucano Paiinho, tem dó, paiinho Paiinho, me ajuda E o Moisés lá clamou Pai, Deus O Senhor olhou para ele Moisés Por quê? Uai Por que clamas a mim? Eu já te dei a vitória, Moisés Por que clamas a mim? Olha aí para o lado Pela fé, tua vitória está aí do seu lado Aleluia Por que clamas a mim? Toca 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 nessas águas Irmão, quando o crente fala Quando Deus fala O crente fica metido, irmão Ele pegou o cajado dele A vara dele lá Pois não, papai É agora mesmo Tocou Quando ele tocou Deus sofreu assim, ó Deus vai soprar na sua vida, irmão Deus vai soprar no seu casamento, minha irmã Deus vai soprar nas suas finanças Ventos de bênção Irmão Irmão, de repente o mar começou a balançar, balançar, balançar Porque é o seguinte Quando a gente está para receber a vitória É que a luta fica mais perrengue ainda, né, irmão? O mar balançou, balançou, balançou Ai, irmão Na hora da vitória Parece que o barquinho vai afundar Mas não afunda não, irmão Na hora da vitória O mar balança, balança Mas de repente ele faz assim, ó Ele abre, irmão Ele abre Ele abre Quando o mar se abriu Moisés olhou para a caravana e disse Dá uma glória a Deus aí Misturado com aleluia, galera Aleluia Irmão, Deus é bom O problema é a caravana, irmão Moisés olhou para ele Bando de murmurador Atravessa Eles atravessam Glória, aleluia Glória, aleluia Nessa hora é fácil dizer glória e aleluia Quero ver dizer na hora da prova, irmão Passaram o mar vermelho Marcharam o mar vermelho Uma rua no meio do mar vermelho O povo dizendo aleluia Eu queria estar lá para ver Devia ter sido lindo demais Aleluia Irmão De repente Aquele fogo que estava impedindo o faraó de persegui-los Sai da frente do faraó E o faraó com o seu coração endurecido pelo próprio Deus Persegue Moisés e o povo no meio do mar vermelho O povo já estava saído quando o faraó estava no meio do mar vermelho Moisés olhou e disse E agora papai Papai disse para ele Toca de novo e vê o que eu vou fazer Ele pegou o cajado O crente faz pose nessa hora, né irmão? Quando ele tocou, ele já vai fazer assim, ó Tirou o sopro, irmão Tirou o sopro Paredão de água de um lado Paredão de água do outro Faraó, carro, cavalo e cavaleiro no meio Provérbios 21 e 31 O cavalo se prepara para o dia da batalha Mas do Senhor veio a vitória Tava lá o faraó no meio do mar vermelho Quando ele olhou para um lado, ele olhou para outras paredes balançando Ele olhou para trás e disse Fui Irmão, aquelas águas caíram Caíram sobre o faraó Caíram sobre os seus carros Caíram sobre os seus cavalos Caíram sobre os seus cavaleiros E sabe o que aconteceu? Aquele inimigo que Moisés disse Nunca mais o verei Nunca mais eles viram o faraó na vida, irmãos Nunca mais Na hora da vitória, todo mundo dá glória, né irmão? Êxodo capítulo 15 Versículo 1 Diz a Bíblia que Moisés louvou ao Senhor Miriam Pegou o seu tamboril Era canela de fogo aquela mulher, irmão Na hora que Miriam pegou o tamboril Moisés Moisés, já estou louvando Aí Moisés ficou empolgado Olhou para Miriam e disse Canta Miriam Aí Miriam O Senhor é Deus Aí ele olhou para a Mocidade Canta Mocidade O Senhor é Deus Os velhos também cantam O Senhor é Deus Pensei que ninguém ia cantar nessa hora Cantam as crianças O Senhor é Deus Quero ouvir, hein? Canta Israel O Senhor é Deus O Senhor é Deus Glória a Deus Aleluia De repente começou, irmão Uma coluna de fogo durante a noite Guia Israel Os carros de faraó no meio do caminho Quebrados paravam Israel prevalecia Na frente seguia Na frente seguia E a noite pra eles E a noite pra eles Tornou-se em dia Israel prevalecia Na frente seguia E a noite pra eles Tornou-se em dia Lá vem faraó Faraó morreu Israel chegou, chegou, chegou O Senhor é Deus O Senhor é Deus Lá vem faraó Faraó morreu Israel chegou primeiro O Senhor é Deus Capricha Canta Miriam O Senhor é Deus Canta Mocidade O Senhor é Deus Os velhos também cantam O Senhor é Deus Cantam as crianças O Senhor é Deus Agora Canta Israel O Senhor é Deus Tu vai cantar Amanagashurama Canta Ramana Tu vai cantar Tu vai cantar Tu vai cantar Tu vai cantar Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Olha pro céu e fala É por isso que eu te amo papai Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Quem mais cantou? Eu tô gostando desse negócio Eu tava ficando bom Aleluia Quando eu abro a Bíblia No livro de Juízes No capítulo 4 Eu descubro Que Cícera Com seus 900 Carros de ferro Porque é interessante Que lá no Egito Eram 600 Carros de ferro Agora irmão 900 Carros de ferro Contra o povo de Deus As lutas parecem Que sempre vão aumentando Mas sabe o que é irmão? É que as vitórias também Elas sempre vão aumentando Durante 20 anos Estavam oprimindo a Israel E a Bíblia diz irmãos Que Débora e Baraque Se levantam por Deus Como juízes naquela nação E Deus revela Aquela mulher A profetisa Débora Que ele havia decretado Já a vitória do seu povo E que o povo deveria se juntar Em uma grande quantidade Para ir à peleja E Débora e Baraque reconheciam Que se eles fossem Em um número pequeno Em um pouco Em poucos exércitos Em poucos soldados Talvez eles não tivessem O êxito Porque Deus dá Diferentes estratégias Irmãos A Gideões Deus queria 300 homens Mas para Débora e Baraque Deus queria uma multidão De homens Deus estava Realistando Homens para a peleja Homens para a batalha E eles convocam E o povo Deliberadamente Com o seu coração Desejoso em ajudar E em ver Israel restaurado Começam então A se juntar A se unir Para irem para a peleja Débora e Baraque Saem Com os seus milhares Contra a Cícera E os seus 900 carros Deus confunde a Cícera Faz com que os seus carros Atolem na lama Diz a palavra No cântico de Débora Que gotejou Grossas gotas De chuvas Sobre a terra Naquela tarde De batalha Ou seja Deus fez com que A chuva descesse do céu O orvalho molhasse a terra Para que os carros Ficassem emperrados Atolados na lama E foi o que aconteceu Os carros atolaram Israel foi vitorioso Cícera fugiu Deus usa uma mulher Jael Para acabar com Cícera E Cícera é morto E Israel recebe a vitória Aleluia Aleluia Meu irmão Não tem como você perder Não tem como você perder a peleja Sabe por que meu irmão? Porque você não é vencedor Você é mais do que vencedor Você pode entender isso Mais do que vencedor O Senhor te diz nessa noite Não importa o tamanho do teu inimigo Não importa a quantidade Que ele venha contra ti Não importa a fúria Com a qual ele tem se levantado contra você Porque nessa noite Eu já decretei A queda do seu inimigo Aleluia Deus decretou a destruição de Cícera Irmão E por que Deus decretou Cícera morreu? Sabe por que? Porque 900 carros de ferro Contra 10 mil pessoas Não era nada Irmãos Aquelas 10 mil pessoas Seriam estraçalhadas Mortas Mas Deus interviu Sabe o que Deus quer dizer Contra o diabo nessa noite Através das nossas vidas? Ele é grande e é Ele é grande Ele é forte e é Ele é poderoso e ele é poderoso Só que existe uma coisa Irmão O diabo ele pode ser grande Forte e poderoso Mas maior é o que está em nós Do que o que está no mundo E sabe o que é mais interessante? É que maior que o diabo é o nosso Deus E mais poderoso que o diabo é o nosso Deus E mais forte que o diabo é o nosso Deus Por isso Se em nós está o nosso Deus O diabo já está derrotado Porque contra esse Deus Não tem pra ninguém Glória a Deus Glória a Jesus Aí quando Débora, Baraque e os 10 mil Retornam da guerra com a vitória Coisa boa é voltar da guerra com a vitória Né irmãos? Juiz capítulo 5, versículo 1 A Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor A Débora começou a lembrar da benignidade do Senhor Das suas grandezas Dos seus feitos Eu queria estar lá pra ver Eu não estava, mas eu queria estar lá pra ver irmão E eu imagino qual foi o hino que a Débora cantou Ela e Baraque E todo aquele povo Que eles decretavam Olha, não há Deus maior do que o nosso Deus não Nem melhor do que o nosso Não existe De repente Débora levanta as mãos pro alto E ela começa Não há Deus maior do que o nosso Deus não Não há Deus maior do que o nosso Deus não Não há Deus tão grande Declare, como quem? De novo, mais alto De novo, mais alto, vamos lá Não há Deus maior Não, não há Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como quem? Como o nosso Deus O que é que Ele fez? Vamos lá Criou o céu Criou a terra Todo Israel cantava Criou o sol e as estrelas Tudo Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o quê? Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Olha pro seu irmão Nessa luta Nessa peleja Quando a vitória chegar Você vai cantar Você vai declarar Que não há Deus maior Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Irmão Quem mais cantou? Se tá ruim Fica calado Mas se tá bom Dá glória Davi cantou Pense num cara Cantador Era o Davi Davi gostava de cantar De louvar ao Senhor Davi era um levita Irmãos Os salmos Verdadeiros hinos De louvor ao Senhor A Bíblia fala No livro de 2 Samuel Capítulo 22 Do versículo 47 Ao versículo 50 Que Davi no fim da sua vida Ele começa a lembrar Dos feitos que Deus Fez para com ele De como Deus o livrou De Saúl Quando ele estava lá no deserto Se escondendo nas montanhas Como Deus Proveu para todas as suas necessidades E nunca o desamparou Ele se lembrou Do seu pecado E como Deus operou A sua misericórdia para com ele E o restaurou Ele lembrou-se de quando O seu próprio filho Absalão Se levantou contra ele E tomou o reino E Deus mais uma vez Estende a sua mão De misericórdia De benignidade De longaminidade E torna A dar a Davi Aquilo que era dele Porque o Senhor o entregou Davi lembra De quando ele era Indo menino E ele não sabe Depois do que passou O que foi que aconteceu Que vontade era aquela De ir contra o gigante Golias Mas no final da sua vida Ele reconheceu Ele lembrou-se Que não era ele Mas era o Senhor Que estava com ele Ele lembrou-se Irmãos Que Davi matou Seus milhares Que Saul Matou seus milhares Mas ele matou Seus milhares E milhares E milhares Ele lembrou-se De como Deus Dava vitórias Para ele Escuta aqui minha irmã A pior coisa que existe É ingratidão A pior coisa que existe É ingratidão Às vezes a gente está na luta Está na prova E diz que não tem motivo Para louvar Tem sim Começa a lembrar Do que ele já fez Irmão Começa a lembrar Da onde ele te tirou Que antes Se tu morresse Tu ia para o inferno Mas ele te tirou Lá do lamaçal Do pecado Colocou os teus pés Na rocha E ainda escreveu O teu nome Com caneta de ouro E com tinta de sangue Lá no livro da vida Lembra Como você era E como você é Hoje Lembra Das palavras Que saíam da sua boca Só palavras torpes Hoje Glória Aleluia Pra É só mistério Aleluia Lembra Irmão Da vitória Que ele já te concedeu Em outras Questões E louva ele Com gratidão Eu não estava lá Do lado de Davi Mas eu queria Só para ver o hino Que ele cantou Mas eu tenho certeza Isso eu tenho certeza Porque ele cantou esse hino aqui, olha Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Olha para o sermão de irmão Chegou a hora De cantar De louvar E agradecer Por tudo que ele fez por você Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Quem mais cantou? A missionária Você só está mostrando quem cantou Depois da vitória Eu quero que tu me mostres Quem foi que cantou antes da vitória Pois não Aleluia Eu sei irmão que cantar depois da vitória É uma benção Chega sai que sai O difícil é cantar na prova Mas lá em segunda crônicas Capítulo 20 A Bíblia diz irmãos Que Josafá De repente tomou conhecimento Que os amonitas Os moabitas Viam contra ele Viam contra ele em uma grande multidão Que não podia se contar Perdia-se de vista Tão grande e inúmera Era a quantidade Era a quantidade de soldados Que vinham para lhe destruir Para destruir a cidade de Israel E naquela hora E naquela hora irmãos Quando ele é tomado Por essa notícia Quando ele é tomado Por esse impacto Ele dobra os joelhos E vai orar ao Senhor Porque na hora da dificuldade Na hora do aperto Não tem pode correr irmão Se correr o bicho pega Mas se orar o bicho corre E a Bíblia fala irmão Que o Josafá Foi orar Ele clamou ao Senhor Ele foi buscar a Deus E ele pediu livramento ao Senhor Ele reconheceu irmãos Que naquela altura Daquela circunstância Daquela situação Nada do que ele viesse a fazer Poderia dar algum resultado positivo Para ele e para o seu povo Então o que acontece Ele clama ao Senhor Por um socorro divino Ele clama ao Senhor Por um milagre E no versículo 17 Do mesmo capítulo 20 De segunda crônicas Deus usa um profeta E diz para o seu servo E diz para Josafá Não temas Não te espantes Não te assombres Porque nesta peleja Não tereis vós Que pelejar Eu pelejarei por vós Aleluia Meu irmão O que você quer mais? Deus fala para você Nesta noite Nesta luta aí Olha Nesta batalha Nesta prova Nesta dificuldade Relaxe 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 Porque não é você Que vai ter que lutar A luta não é tua A luta É do Senhor Josafá Ouvir disse Gostei papai Irmão Um dia que ele foi sair Para peleja Um dia que ele foi sair Para batalha Estava lá Todo o exército Preparado para ir Para a guerra Ele chegou E disse Espera ainda um pouquinho Que está faltando os levitas Tudo bem Pensaram os soldados Ele ia botar os levitas Aqui atrás Para ir louvando Para ir cantando Nós vamos na frente Lutando, pelejando, batalhando Que nada irmão Josafá Quando o levitas Estava indo para trás Do exército É rapaz Não é para ir lá Lá na frente É lá na frente Irmão, acho que os levitas Não entenderam na hora Não, viu Vem uma lança Vem uma Uma bola de canhão Uma espada Os levitas Não tem arma, irmão Os levitas Só cantam Só louvam Irmão, na hora Josafá Chegou para ele Olha A peleja Não é nossa É do Senhor O exército Vai só para dizer Que não foi Porque a gente tem que fazer A parte da gente, né A gente tem que fazer A parte da gente, né Irmão Ah, está desempregado Faz três anos Também, irmão Acorda todo dia Meio dia Não tem jeito, irmão Você tem que fazer A sua parte, meu filho Josafá O exército Vai porque nós Temos que fazer A nossa parte Mas os levitas Vem na frente Porque a vitória Já é nossa A gente não recebeu Ainda Mas já cremos Porque o Senhor Assim a decretou Por isso Nós já vamos Cantando E louvando Ao Criador Eu queria estar lá Para ver, irmão Os levitas Tudo na frente Do exército Louvando ao Senhor Qual terá sido O hino Que eles cantaram Qual, qual, qual Qual, qual, qual Está tudo curioso Que eu canto logo Aleluia Oi Aleluia Irmãos Eu creio que lá Naquela hora Eles sabem Sabe assim Aleluia Eu vou dar Deixa você Leva, hein Naquela hora, irmão Estava lá Os exércitos E os levitas Eu já vou cantar Calma Aleluia De repente Josafat Um, dois, três Jeová É o teu cavaleiro Que calvão Que calvão Que calvão Para vencer Todos os teus inimigos Cairão Cairão Diante de ti Cairão Diante de ti Jeová É o meu É o teu 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 Todos os teus inimigos Cairão Diante de ti Como é que é? Cairão Diante de ti Sobre sua vida Meu irmão Não vale encantamento Sobre sua vida Meu irmão Está a bênção do Senhor A força dos seus opressores Nunca, nunca Existe uma nuvem de glória Existe uma chama Guiar-te O seu arraial Ouve-se viva De júmenos Eu quero ouvir bem alto O seu arraial Ouve-se viva De júmenos Ele é o teu Ele é o seu Eu vou lá para você Todos os teus inimigos Cairão Diante de ti Faz assim ó Cairão Diante de ti Aponta pro seu irmão Sobre sua vida Meu irmão Não vale encantamento Não adianta rogar praia Sobre sua vida Meu irmão Está a bênção do Senhor Eu já decretou sua vitória Jeová diz Nunca te alcançará Existe uma nuvem de glória A glória joga é céu Existe uma chama que ate Eu quero ouvir Seu arraial Ouve-se viva De júmenos Seu arraial Ouve-se viva De júmenos Seu arraial Seu arraial Ouve-se viva De júmenos Agora eu tô aqui a lixão Seu arraial Ouve-se viva De júmenos Seu arraial Glória a Deus Aleluia Irmãos Aqui só de imaginar A gente já sente um som, uma glória, um poder Eu imagino lá, meu irmão Enquanto eles louvavam Sabe o que acontecia? No teu arraial Ouve-se vivas de júbilo Aí de repente, os amonitas começaram a brigar com os moabitas Os moabitas começaram a brigar com os amonitas De repente saiu um povo da montanha de Seir Aí foi moabita com o amonita, com o Seir Mas foi uma mistureba E o Josafor só ficou olhando E os levitas No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo E daqui a pouco eles olharam pra trás Tava lá o soldado com as espadas e os escudos No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo Irmão, Josafor olhou Aí foi cair na monita, a mão abita A mão abita, a mão abita, a mão abita A mão abita, a mão abita, a mão abita Aí quando Josafor olhou Ô glória Aleluia 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 Ô glória Irmão, deixa eu acorcer Seca só Tô com a glória É o que você vai falar quando chega a vitória Aleluia Aleluia Glória a Deus, glória a Jesus Não tem, tem cúdica e prega tenta de pagar, né? Mas eu tô terminando Mais ou menos da maneira eu vou dar outras vezes Eu tô terminando Então nós faz vigília aqui o olho Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Quem mais ganhou antes de vitória? Nós Me falam essas No cabelo Vê se puderam Vê se puderam Eu vou ficar durante setenta anos no viver Pouco Pouco Eles foram voltar 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 Aprenderam a lição E enquanto reconstruíam o templo Eles diziam pra Deus Deus A gente restaura esse templo Mas restaura as nossas vidas Eu creio que a oração Que eles faziam naquele momento Era exatamente essa Alguns louvavam Outros choravam Esdras 3, 10 e 12 Quando pois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor Então se apresentaram os sacerdotes Já paramentados e com trombetas E os levitas Filhos de Azaf, com saltério Para louvarem ao Senhor Conforme a instituição de Davi, rei de Israel E cantavam a revés Louvando e celebrando ao Senhor porque é bom E a sua benignidade dura para sempre sobre Israel E todo o povo jubilou com grande júbilo Júbilo Quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor Porém muitos sacerdotes e levitas E chefes dos pais Já velhos Que viram a primeira casa sobre o seu fundamento Vendo perante seus olhos esta casa Choraram em altas vozes Mas muitos levantaram as vozes com júbilo E alegria Eu queria estar lá para ver A dedicação do templo Eu queria estar lá para ver a conversão Verdadeira Daqueles homens que ali estavam Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram Mas eu creio irmãos Eu creio Você crê? Eu creio Aleluia Eles viram aquele santuário Eles desejaram ser um santuário E eles cantaram ao Senhor E disseram assim Olha Faz de mim Senhor Um santuário Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Eu faço essa oração Santuário Santuário Em teu louvor Faz de mim Senhor Um santuário Puro e santo E verdadeiro Com gratidão Eu faço Eu faço Eu faço essa oração Santuário Em teu louvor Santuário Em teu louvor Santuário Em teu louvor O maior desejo O maior desejo Na vida de um homem Não deve ser o desejo pelas bênçãos Mas pela santificação da própria vida Porque aquele que se santifica Ele não corre atrás da bênção A bênção corre atrás dele Olhe Olhe para quem está ao seu lado irmão Santifica-te E tenho certeza Não vai correr atrás da bênção Mas a bênção vai correr atrás de vocês Então glória se tu quer Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Para quem mais Louvou a Deus Antes da vida Mateus capítulo 26 Diz que Jesus louvou o Senhor Coisa linda né irmãos As vezes a gente lê e nunca percebeu isso A palavra fala que na última ceia Em que Jesus estava servindo aos seus discípulos Depois de lavar os seus pés Depois de servir o pão Depois de servir o vinho Depois de declarar Que a hora Era chegada A Bíblia fala E tendo cantado um hino Saíram Para o Monte das Oliveiras Jesus sabia Tudo que ele ia sofrer Ele sabia Que naquele momento Só havia onze discípulos ali Porque Judas Estava lhe traindo Ele sabia Que no Getsemane Ele ia suar gotas de sangue Ele também sabia Que Judas Ele ia lhe dar o beijo da traição E todos os seus discípulos iriam Lhe abandonar Na hora que ele fosse mesmo Ele também sabia O que o piso faz É surrar e as bofetar os ossos Ele sabia Que ele ia ser Soitão E que nosso corpo Ia ficar totalmente lazado Então ele sabia Que uma cruz agulava E que a cruz não é terra A minha irmã É o teu cavaleiro E no teu santuário No meu santuário Ele vai derramar Da sua glória E tem mais Da linda pátria Nós estamos Distantes Mas tem uma coisa Está chegando o dia Jesus está voltando E tu vai glorificando Para ir subindo Porque tenho certeza De uma coisa Que quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor Então dá uma glória a Deus aí Aleluia Eu vou Eu vou Descosar Descursar Descursar Nos trasfocir Conseguir Com seus passos Descursar 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 Dos statos Descursar Conseguir